Vocês que pediram dica pesada, olha quem está aqui de novo, Rude Boy, mas não só, não só, não só. Trouxe o cara que vocês tanto pediram, lembram do último vídeo de dica pesada da dorsal? Hoje vamos trazer detalhamento, se você tem costa lisa a partir de hoje, acabou, porque temos o Vitão com dicas pesadas por vocês, Vitor Chaves. Estamos aqui, galera, vamos mostrar para vocês três exercícios para detalhar a sua dorsal, deixando daquele jeito, né? Se você tem costa lisa, vem com a gente que a gente vai mostrar como detalhar a sua dorsal. A ver, fazer o quê? Agora, três dicas pesadas por vocês, venham com o Rude Boy, Vitor Chaves e não só, Braguinha no Comando, bora! Bom, galera, vamos dar a primeira dica de dorsal para realmente você trazer uma grossura muscular nas costas, onde você precisa, mas eu quero saber como está a divisão de treino do nosso grande top 4 Arnold Classic. Como você faz a sua divisão de treino? Bom, minha divisão de treino, eu treino no dorsal na segunda e na sexta-feira, né? Trem dias fixos, mas na segunda, por exemplo, eu começo com remadas e finalizo com puxadas, ou seja, parte baixa primeiro e depois finalizo na parte alta e na sexta-feira eu começo o contrário, ou seja, eu começo com puxadas e finalizo com remadas, que aí seria a parte mais baixa. Fantástico! Galera, essa é a forma que o nosso grande campeão atleta de alto nível já tem realmente o planejamento de treino dele, mas eu vou dar uma dica válida aqui. Se você tem uma deficiência, se for a parte baixa, comece o seu treino dorsal pela parte inferior. Se você realmente já tem uma parte inferior mais forte e precisa desenvolver o superior das suas costas, comece a trabalhar, sempre que começarem um treino de costas, comece a trabalhar a parte superior. Essa é uma dica que eu dou, trabalhe o seu ponto fraco em primeiro. Então, exercício número 1. Bom, galera, dica 1, essa é a forma que eu gosto de fazer a puxada, o pulling alto. Vamos trabalhar a parte do trapézio, o rhomboide. Então, preste atenção no detalhe. Preste atenção. Vitão, posicione-se aí com o triângulo. Tente ficar sempre em uma postura reta. Certo. Certo? Os cotovelos vão ser a guia. Você vai conduzir com o cotovelo até a parte da frente. Vai trabalhar todo o latíssimo dorso e vai pegar trapézio e rhomboide. É um dos momentos mais completos. Vitão, eu quero que você traga até aqui. Para frente. Isso. Faça uma condução lá na frente. Perfeito. Boa. Mais uma. Perfeito. Pode parar, Vitão. Então, a execução é feita com os cotovelos sempre virados para a frente. Você vai conduzir ao máximo ao ponto de fazer um pico contração e vai controlar a incêntrica. Na concêntrica, você pode ser um pouco mais explosivo para não desgastar tanto o seu antebraço como o seu bíceps. Você não quer ativar o seu antebraço e o seu bíceps, senão você não vai conseguir jogar a ativação certa para as dorsais. Então, faça um favor de seja mais explosivo, pico de contração, controlo da incêntrica e sempre manter a tensão o tempo inteiro para você ganhar a densidade e trazer a grossura muscular que você necessita. Dica 2 no meu movimento agora pelo Vitor Chaves. Não percam. Deixem aqui os comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Mas o Vitor Chaves é uma peça importante para essas dicas pesadas. Bom, essa foi a dica que o Rude passou, mas no mesmo exercício, vou passar para vocês uma dica que eu gosto de fazer, uma variação que eu gosto de fazer. Isso vai fazer com que isole mais a parte de cima das costas no mesmo exercício. Por exemplo, nesse que o Rude passou, a gente trabalha puxando um pouco mais do grande dorso. Dessa forma que eu vou mostrar que eu faço, a gente vai ter um trabalho maior das escápulas e puxar um pouco mais do trapézio. Então, você traz de fato a barra aqui perto do peito. E não desse outro como a gente estava fazendo antes. Então, são apenas duas variações que são fundamentais. Você pode ver meu trapézio, como ele fica bem exigido. Tem essa leve inclinação do tronco, não é mais tão ereto. E executa. Dica 2. Cremada cavalinho, mas eu vou fazer um adendo aqui. Por favor, não quebra o chão da academia que você treina. Você tem que ter muita cautela da forma que você faz. Não tanto com a sua saúde, mas, pô, o cara está a investir. Você vai quebrar a academia do cara. Não, as zoeiras à parte. Remada cavalinho. Dessa vez, você vai fazer da forma correta. Excusão certa. Precisão. Realmente contração. Tensão o tempo inteiro. Mas agora, fiquem atentos. Você não vai errar mais. O de boy deu a dica aqui. Você já deve ter visto em muitas academias fazendo ego lifting, mas aqui não tem ego. Aqui você vai executar da forma correta. São duas décadas de treino. Então, venham com o Rude Boy, com o Vitor Chaves, que a gente vai mostrar a vocês a forma correta de fazer remada cavalinho. E, galera, só um adendo. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá, clica aqui em cima, assiste depois. Dorsal é um músculo que você tem que sentir. E a gente não está aqui na academia para treinar o ego, ou seja, colocar só peso e fazer movimento de lagartixa louca. Como é que é? Lagartixa louca, né? Remada cavalinho. Ponto número um. Pés bem fixados no chão é a primeira base. Ponto número dois. Joelho flexionado. Ponto número três. Quadril. Poucos falam sobre. Quadril tem que estar flexionado. Ponto número quatro. Lombar. Tem que estar bem seguro. Ponto número cinco. Postura no peitoral, sem peitoral erguido. Você está na forma correta para fazer a melhor execução na remada cavalinho. Bom, galera, agora o Chaves pegou as dicas pesadas aqui, a execução da forma correta. Agora você vai para a execução. Seja mais explosivo na concêntrica. Tente fazer um pico contração na isometria. E o controlo da carga na descida. Sem perder a tensão da sua dorsal. Esses pontos são muito importantes. Concéntrica explosiva. Pico de contração no topo. Controlo de carga na incêntrica. E nunca soltar a carga. Primeiro de tudo, não repitam isso em casa. Porque assim, se a gente vai mostrar como é uma execução errada, de fato é um exercício que a gente vê muito comumente o pessoal errando nas academias. Ou querem treinar por ego, ou não estão fazendo toda essa estrutura de base, de movimento perfeito, e querem só apenas levantar o peso com a barra entre as pernas. Então, vamos mostrar mais ou menos como você deve ver por aí a galera fazendo. Ou, faz com a coluna toda curvada, sem ter base. Ou, movimenta muito o quadril, não deixa estável. Ou, aquele pescoço de legatixa, para cima e para baixo. Mais ou menos isso. Ou pior. Dava para acrescentar mais algumas, mas a gente também não quer passar do ponto. Mas tente sempre criar uma base boa. É muito importante colocar a sua base numa posição onde você fica a 50 graus para realmente conseguir executar. Não deixe que o seu desgaste, você vá começar a levantar, a erguer o corpo demais. Você tem que manter a sua base o tempo inteiro. Deixar que os braços façam a condução do peso. Comece a fazer a progressão da forma correta. Usa a carga que você se sinta confortável. E, em cima disso, você vai progredindo pouco a pouco. O importante é você se conectar. Mente e músculo. A dorsal só vai crescer se você sentir a contração. Vitão vai dar a dica número 3. Remada unilateral. Realmente, para atingir o grande dorso. Vitão, explica um pouco aqui para a galera. Bom, vamos lá galera. Com certeza na sua academia vai ter um banco. que você vai brigar com alguém para conquistar esse banco. E vai vir para a sua polia. Que também vai ter uma polia na sua academia. Remada unilateral. Bom, para fazer o trabalho isolado. E como a gente vai querer mais detalhamento na nossa dorsal. O trabalho unilateral torna-se uma das... Das grandes vantagens de fazer esse modo de trabalho. Porque você consegue ter uma amplitude maior. De um lado específico do seu grande dorso. Da dorsal, das costas, enfim. Do que você queira chamar. Aqui vou mostrar uma execução que eu normalmente uso nos meus treinos. Essa máquina, inclusive, existe. Mas a gente só viu ela em Miami uma vez. E o Luiz trouxe para o meu treino, inclusive. E a gente usa... É uma adaptação. Exato. Estamos evoluindo muito na parte do grande dorso. Essa parte mais baixa. E vamos mostrar um pouquinho mais anatomicamente falando. Vitão, agora uma curiosidade minha. Vitão, você faz essa execução unilateral para ter um nível de isolamento maior? Ou... Qual é o outro ponto que você tem aí? Além do isolamento, né? Do grande dorso maior. Eu vou ter uma amplitude maior. Ou seja, a partir do momento que eu estou aqui no movimento inicial. Vou deixar o meu peito... As dicas bases que a gente já passou no exercício anterior. Que é sempre estar com o peito para cima. No estudo dorsal, você não vai estar com a coluna vertebral curvada. Você vai estar em postura ereta, peito para cima sempre. E sentir o movimento dorsal. O que eu faço aqui? Puxado no lateral, no cabo. O vetor, se você ver... O vetor do cabo... É exatamente igual à direção do meu grande dorso. Das fibras do meu grande dorso. Ok. Então, eu venho aqui. E na direção da fibra... Puxo. Amplio o máximo. Puxo. Ok. Um ponto muito bom aqui. Galera, como vocês podem ver... E puxo. Ele consegue realmente fazer um alongamento total. Do grande dorso... Vindo até a parte superior... Das costas, da dorsal, ó. Do grande dorso aqui a trabalhar, ó. Ó o grande dorso. Fazendo todo esse movimento. O peito sempre é reto. Sempre postura base. E consciência no movimento. Não vai embora, não. Não vai embora, não. Fica aqui. Tem um extra. Tem um bônus para vocês. Tem um carinho enorme. Tanto por mim, Vitor Chaves e o Braguinha. Traz essas dicas pesadas. Lembre-se de uma coisa. Se você quer evoluir, é em detalhes. Ninguém vai mostrar esses detalhamentos para você evoluir da forma correta. Então, Vitor Chaves vai exemplificar como ele executa esse movimento. Jamais você irá ver em qualquer outro lugar. Vitor. Vamos lá. Vocês viram o exercício anterior. Músculos dorsais têm que ter sempre a base sólida. Então, aqui não é diferente. Por mais que a gente esteja usando um banco e cabos e sentado, a base tem que estar sempre naquela esquema. Lombar na posição correta. Ou seja, o glúteo empinado. Peito para cima. Esse é o movimento. Essa é a postura. Glúteo empinado. Ou seja, quadril para trás. Lembra da dica da cavalinho? Quadril para trás. Peito para cima. Só que aqui eu vou fazer sentado e vou fazer de forma unilateral. Para deixar você ter o máximo de amplitude, braço aqui na frente do peito. Alonga o máximo. Glúteo empinado. Ou seja, quadril para trás. Peito para cima. Uma dica. Para você apoiar o peito e não perder essa postura, o braço você pode pôr aqui na frente do banco. Então, você consegue ter uma amplitude maior e o peito vai estar sempre aqui para cima. Imagina você fazer sem a mão. Você está aqui. Não está tendo tanta amplitude na sua escápula. Você deixando aqui o braço estável. Vai estar com o peito sempre para cima. E faz a execução. Alonga. Puxa. Alonga. Puxa. Alonga. Puxa. Galera, um extra aqui para realmente vocês estarem sempre conectados. Se vocês repararem, o Vitor Chaves não perdeu a tensão e não se desconectou com o movimento. Bateu a tensão o tempo inteiro, tanto na concêntrica como na excêntrica. Para realmente trazer a densidade que você precisa e realmente trazer aquela grossura no grande dorso. Está bom? Grande dorsal. Três dicas pesadas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meu, Braguinha está a trazer conteúdo só fera para vocês. Eu gosto de dar as dicas. O Vitor é o cara... É, o shape fala por si. Está a trazer sempre um condicionamento onde ele consegue mostrar detalhe a detalhe como se trabalha uma dorsal. Se vocês quiserem outras dicas, outros pontos, peitoral, perna, ombro, vocês precisarem de evoluir, peço aqui que o Vitor vai trazer para vocês. Ah, aguenta aí. Próximo vídeo tem mais, mas deixa seu comentário, sua sugestão. De fato, o que a gente passa aqui para vocês é o que de fato usamos na nossa preparação. Tanto eu, como o Vini, como o Aroca, como o Edvan, como o Rude, enfim. Até o Braguinha está usando. Eu sei que ele está ficando no shape. Está no shape mesmo. Deixa seu comentário. Assiste o primeiro vídeo se não assistiu. Vai pegar mais dicas ainda de dorsal. E é isso. Se vocês querem mais dicas, vamos trazer exclusivamente para você que merece. Esqueça. É isso. Adeus.